Bom, temporada, Guarujá, ontem teve uma tempestade, pegou a gente aí de calça curta. Hoje em cedo a Terra Com fez um esforço grande aí, olha, recolhendo muitos sacos de lixo que vieram com a força da água, ainda dá pra ver alguma coisa ali dentro. A praia já tá lotada, né? Temporada, mas o pessoal da Terra Com trabalhou legal, os moradores e funcionários dos prédios também ontem à noite cataram muita coisa já. E a praia tá limpa, o esforço valeu a pena, tá dando pra ver aqui que tá bem limpa. Eu tava esperando achar muitos sacos aqui na praia, mas não. Olha que sol, dá pra ver que foi rastelada toda a areia. Ainda tem funcionários ali, olha, da Terra Com trabalhando com rastelinho, tirando garrafa pet e saco clássico. As ruas tão vermelhas, de lama. Inundou tudo pra tudo que é lá. Todo mundo limpando calçada, hein? Dando um jeito. Aqui o restaurante já limpou a calçada dele. Vou dar uma olhada aqui na... Estamos na Pitangueiras. É bastante perto na areia. Ali o pessoal catando. É isso aí. Guarujá. Verão. Lugar maravilhoso. E pra todo lado você vê muito rastelo. Toma dando uma limpadinha aí, ajeitando. Temos que cuidar do nosso lixo aí pra evitar de sujar. Pra não ter que limpar depois, né? Vamos que vamos. Vamos lá fazer o que será, como dizia o Gonzaguinha. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.